Esse caso que assusta pela crueldade e também dando detalhes de como esse corpo foi identificado, do trabalho que se deu para se chegar a isso, até porque essa japonesa já estava desaparecida desde o mês passado, ou seja, o corpo já é encontrado em estado bem avançado de decomposição e essa identificação, ela requer aí um trabalho minucioso, um trabalho realmente muito delicado para que essa identificação seja feita da forma correta. A Ana Paula está comigo aqui, Silvia, para falar com a gente justamente sobre esse detalhe. Se consegue chegar oficialmente à identificação desse corpo, nesse caso, que já tinha muito tempo, com um trabalho realmente muito minucioso e delicado para que isso seja feito da melhor maneira possível. É isso, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Exatamente. Nós fazemos um trabalho muito minucioso nesses corpos que estão em estado avançado, de decomposição, uma vez que as cristas papilares, que é responsável por formar o desenho da impressão digital, ela vai se perdendo com o tempo de decomposição do corpo. Então, a gente tem que empregar técnicas específicas com reagentes de laboratório para evidenciar novamente essa impressão digital e possibilitar um confronto papiloscópico. Agora, hoje, oficialmente, agora há pouco a gente, inclusive, noticiou isso, que já é oficial, de fato, que esse é, de verdade, o corpo dessa mulher que estava desaparecida. Sim, nós contamos com a colaboração da Polícia Federal, que forneceu o documento de identidade do estrangeiro que ela possuía. E foi possível chegar com clareza à identidade da Akamatsu Hitomi, que estava no nosso país já há algum tempo. Agora, nesse trabalho que foi feito hoje, qual é a maior dificuldade que vocês encontram para essa identificação? Qual que é o maior trabalho que se tem nesse caso? Cada caso de decomposição de um corpo, ela demanda um tipo de técnica diferente. Então, cabe ao papiloscopista escolher essa melhor técnica para evidenciar essa impressão digital. Nossos colegas do IML de Anápolis fizeram com muita preciosidade. E depois, o que mais demanda é um banco de dados para que nós façamos essa comparação. E, nesse caso, foi fornecido pela Polícia Federal um documento oficial da Polícia Federal, que é emitido para o estrangeiro, que foi possível a gente fazer essa comparação. Ana Paula, quem está em casa, eu já ouvi muitas pessoas questionarem isso, né? Ah, mas para que identificar se está com a mesma roupa? Só que essa identificação, para quem está em casa entender, ela tem que ser oficial. Exatamente. Até para que a própria família tenha essa segurança, né? Porque não é só, olha, era essa roupa, parece ser a mesma cor de cabelo, é o mesmo local. Eu queria que você falasse da importância dessa identificação para os familiares e até mesmo para as investigações. O trabalho que é feito pelo papiloscopista policial é de identificação. O que é identificação? É tornar uma pessoa única no universo. Então, eu vou deixar a identidade dela realmente estabelecida. O processo de reconhecimento é diferente. É o que você está falando, Fred. É, às vezes, reconhecer por uma marca, por uma tatuagem ou mesmo pela roupa. E é um processo que ele não é científico, né? Então, nós temos que dar oficialidade a esse tipo de identificação para que traga uma segurança tanto para a vítima, quanto para a família, né? No caso, quanto para o Estado. Para não haver trocas de corpos, ainda mais num caso como esse que envolve outro país, outra nação, consulado, né? Então, tem que ser um trabalho realmente técnico. Parabéns pelo trabalho de vocês. Para quem está em casa acompanhando, esse é um caso que chocou o país, porque se trata de uma mulher de 43 anos, que veio para o Brasil, estava morando em Abadiânia há cerca de dois anos, veio atrás da cura de um câncer, e aí acabou sendo, dessa forma, covarde, assassinada, porque, segundo o próprio suspeito, Silvia, que tem apenas 18 anos, mas já duas passagens por estupro, ele teria ido até essa cachoeira que fica dentro da casa do Inácio de Loyola, onde o médio João de Deus fazia o atendimento, casa essa que continua funcionando, claro, que número de atendimento bem menor, mas essa cachoeira fica dentro da propriedade. E ele contou à polícia que teria ido a esse local para cometer um assalto, porque estava devendo droga para alguns traficantes. E ele disse que, com medo da vítima entregá-lo para a polícia, ele decidiu, com a própria camisa, estrangular, então, essa vítima. Essa vítima que não teve nenhuma possibilidade de proteção, de reação, e acabou sendo morta. Lembrando que ela está desaparecida, estava desaparecida desde o dia 10 de novembro. Ou seja, a mulher que já estava, né, Silvia, nessa situação, sendo procurada, imagens do circuito de segurança mostram, no momento em que esse criminoso passa, ele volta logo depois com todos os pertences dessa vítima. São essas imagens que nós estamos mostrando, ele voltando com a camisa no ombro, e também com os pertences da vítima. Ou seja, um caso que, como nós falamos aqui no Cidade, Silvier, precisou de um trabalho minucioso, delicado. A gente sabe que lá no local da Cachoeira é um local bastante úmido, que contribui para essa dificuldade também, né, acelera o processo de decomposição do corpo. Por isso que é importante essa identificação. E hoje, oficialmente, a gente traz... Esse é o local lá, Silvia, da Cachoeira, que fica dentro da propriedade da casa do Inácio de Loyola. Silvier. Silvier.